E aí meus amigos jogadores, trago mais um teste para vocês do Yuzu Android Espero que vocês gostem, curtam, compartilhem que já vai estar me ajudando bastante E lembrando a vocês que vou estar deixando fixados os comentários a conta clod do canal e o telegram do canal Desde já, muito obrigado a todos e bora para mais um teste E aí 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 O que é isso? 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 Give me all you've got! Come on, Goku! Is that the best you can do? Not bad, Niccolo! I'm impressed! You're as strong as ever, Niccolo! Do you think this is some sort of game? What? No way! I know it's not a game! I'm just really pumped to fight you! Give me all you've got! Whoa! Give me all you've got! Give me all you've got! He's not at all, I'm pretty good! I hear thedies of fruit GASED, LESS意 對! Z nanas! V as aeration Society is a very rich power rally. Aaaaaaaaaaaaaaaaaa! Euaah! Céplica! Pau! Céplica! Pau! Gatame! E1! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto